salve amantes da natureza hoje são três de abril 2021 estamos na semana santa hoje é sábado de aleluia a tradição judaico cristã eu vou mostrar aqui um cacho de banana que acabei de coletar aqui meu pequeno bananal em povoado ribeirãozinho município de tocantinópolis estado tocantins região bico do papagaio olha só que beleza aqui a gente chama essa banana de banana prata mas na verdade essa banana é recente aqui na região o que nós chamamos aqui mas chamávamos mais para trás lá nos anos 80 90 era outra variedade a outra variedade ela tem a aparência muito próxima dessa aqui só que tem a casca bem fina e é muito doce bem macia a popa essa daqui é muito boa também mas ela tem um diferencial ela não é a prata que nós chamávamos aqui antes eu consegui muda da que nós chamávamos de prata mais para trás e plantei esse ano já estão para aquele lado ali eu fiz uma vareda eu tô tentando fazer aqui um sistema meio de um casamento de agrofloresta sintropia agrofloresta permacultura aqui os conceitos são diferentes mas a prática é muito parecida de esse monte de nome aí que tem um pé de manga só que é um pé de manga espada aí ele tá aqui entre as bananeiras tem pé de mandioca aqui no meio de macaxeira só que é uma variedade de macaxeira que a gente chama aqui de é ela tem a polpa bem amarela esqueci o nome agora macaxeira cacau é isso e aqui tem pé de jaca aqui ó o pé de jaca ele já tá um pouco maior do que eu tenho quase dois metros de altura tem outro aqui e as bananeiras e eu dei um manejo aqui esses dias uns quatro dias atrás nessas moitas aqui e veja toda a matéria orgânica é puxada para próximo da do tronco das bananeiras aqui no meio aqui tem um pézinho de manga ó isso foi resultado de colocação direta da semente aqui tem outro ali outro pé de manga aqui ó eu passei um dia ali na parte povoada ali do ribeirãozinho e estavam derrubando os pés de manga eu peguei algumas sementes de manga comum manga de mesa e manga de cacho que a gente chama aqui e saí enfiando aqui no meio do do terreno já vi uns quatro a cinco pés tem esses dois que eu acabei de mostrar tem outro naquela direção ali aqui tem um pé de jatobá veja isso aqui é jatobá e aqui na beira dessa cerca uma fileira de pés de caju tem um ali ó e continua para lá já tem uns pés maiores ó tem um virado ali ó perto de onde caiu o pé de banana e a fileira de caju tem outro ali na frente mais para lá outro pé de jatobá logo lá na frente ó descobri eles agora uns quatro dias atrás estava debaixo dos outros matos e estão bem desenvolvidos aqui essa parte aqui é toda cheia de plantas ali na frente tem um pé de barul eu tirei um cacho de banana aqui agora há pouco não foi aquele que eu acabei de mostrar já está em casa que foi dessa moita aqui ó o tronco aqui aí piquei as folhas de banana do pé que eu colhi aqui no tronco desse pé de barul esse aqui é um pé de barul chama também de cumaru aqui na região inclusive tem menciona a árvore essa árvore no hino da cidade de Tocantinópolis e tem mais três pés de barul para aquela direção ali onde eu fiz o manejo dos pés de banana aqui tem uma moita de banana uma cova de banana recém plantada essa aqui é banana roxa aquelas dali e as que eu falei da banana prata são aquelas duas menores lá na frente depois dessa mais grossa ali as próximas duas que são a de banana que a gente chama de banana prata aqui que é a legítima banana prata para nós aqui em Tocantinópolis e o bananalzinho está bem manejado estou fazendo o controle de fiação para ficar dentro de uma produção melhor o manejo correto veja aqui tem uma planta já próxima de botar o cacho que a gente chama de planta mãe e essa daqui seria a planta filha e ali aquela pequenininha a planta neto que não seria não está bem como neto mas na lógica aqui que para ser neto teria que ter nascido nessa daqui mas não é nela é do outro lado mas a gente vai controlando de acordo com o lado da planta vai nascendo para não ficar tudo amontoado um monte de fio e acaba que o cacho dá pequeno porque suga a energia aqui tem outro pezinho de manga de manga espada e os pés de barul estão aqui ó que eu acabei de falar que tinha plantado mais três para cá tem um aqui ó inclusive tem vídeo no canal de quando eu fiz essas coloquei as as sementes nos saquinhos tem outro aqui esse daqui já está mais desenvolvido a muda era mais vigorosa olha aí esse aqui é o famoso e tem o outro logo aqui e está se aproximando uma chuva aqui agora e não demora muito a cair está ali a outra muda muda é o barul o kumaru é uma planta de uso medicinal e alimentar os seus frutos são bastante proveitosos para alimentação humana e aí é uma fruta boa ela tem uma polpa meio adocicado massa bem grossa e é isso aqui é o sistema tem as mangueiras aqui ó isso aqui eu dei uma poda nesse pezinho ali agora recente aí entre o pé de barul aqui e o outro tem outro pé de manga e outro mais lá na frente ali tem pé de maracujá aqui pé de maracujá ali também maracujá comum outra cova mais lá na frente ali tem plantei agora recente um pé de manga que nós chamamos aqui de manguita aí tem a outra fileira de pés de manga aqui ó desde lá de cima tem um ali outro aqui outro ali na frente que eu fiz uma enxertagem nele tem uma galhazinha que está pegando aqui tem um pé de jambo aqui no meio ali na frente tem um pé de jambo branco que a gente chama aqui na região logo ali naquela parte limpa lá ó coroamento ali aqui tem um pé de manga isso aqui é manga de cheiro a antiga que tinha aqui da idade daquelas outras ali e daquela lá morreu e eu plantei essa daqui na safra passada e já está bem grandinho já manga de cheiro isso aqui e aqui está essa beleza de xodó que eu venho cuidando aqui como uma parte de ocupação para não ficar ocioso e tem muito serviço por fazer da continuidade na manutenção aqui do bananal e tem pé de jaca ali para frente nessa parte todinha cheio de pé de jaca e é isso quem gosta dessas benesses da natureza curte aí o canal compartilha e se inscrevam quem não foi inscrito ativa o sininho para receber notificação e é isso e para finalizar de novo aqui a beleza de cacho de banana muito bom abraço a todos e até mais e até mais